E aí galerinha, agora pegamos outro caminhão aqui para fazer a entrega, porque meu caminhão não cabe lá na Doca, ontem aqui com esse Volks 330 aqui, hoje é dia 13, sexta-feira 13, desacostumado aí, mas nós dá um jeito. Acho que é muito apertado esses rostos aqui, não estou gostando muito de novo. Pegorou. Vamos no câmbio então. Mas bate, que tal? Caminhando um 330 aqui. Caminhão é uma delícia, muito maciozinho. Um Volks 330 aí, caixa sincronizada, constellation, muito bacana, gostosinho, uma delícia. Vou ligar esse ar-condicionado aqui. Cara, pense num cliente que vai ser o bicho esse hoje. Dizem que não entra o cavalo trucado lá. Tem que ir com esse aqui, tem que murchar os pneus da carreta, entrar com a parte de trás, depois entrar com a parte da frente. Dizem que é uma porcaria. Eu já estou me batendo aqui nessas caixas, deixa eu ver aqui em segunda. É muito estranho você sair do caminhão automático e ir para o caminhão com o câmbio. Mas é só uma questão de dois minutinhos e já estamos lá. Vou chacoalhar um pouco aí, vamos ver se não vai cair meu suporte aí. Esse aqui é a reduzida dele no câmbio. Mas vai embora, viu? Caminhão é delícia. Saudade de pilotar o caminhão no câmbio. Muito bom, muito bom. Devagarinho nós chegamos lá. Vamos lá na Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre. Muito massa. O câmbio é uma delícia. Caixa sincronizada. Muito maciozinho. Só é puladorzinho, né? Mas vai embora. Queria ver eu cambiando, né? Então vai vendo, vai vendo. Muito gostoso. Tem bastante espaço dentro. Maciozinho, confortável. Macio de trocar aqui, né? Ele não tem aquele balanço da Scania, maciozão assim. Mas é... Caminho firme. Bom... Tô fazendo avaliação, hein? Galera, vou... Vou dar um off aí no vídeo. Eu quero usar o GPS. Pra poder me achar. Já olhei ali mais bem onde que é, mas eu vou... Vou usar o GPS pra ficar mais prático ali. Vou dar um timing aí. Depois a gente se conversa aí. Dá umas cruzadas de marcha aí na volta aí. Pra vocês verem. Vou mostrar como é que faz pra cruzar a marcha. Calou, velho. Baixando caixa. Deixa eu ver. Ó, uma parque. Parque é simples. Deixa eu olhar aqui. Se não me perdo. Sexta. Vou cruzar aqui aí já. Vou encostar aqui na frente. Baixa caixa. Cara, muito gostoso esse caminhão. Delícia, deligeiro. Vitorzinho de F4000. Não é nada. Hoje 330, cara. Não tem potência. Esse caminhão aqui nadando e ele se puxa na... Dos 30 metros com ele, hein. Ué, você nem sente. Que gostoso. Deixa eu ligar ele aqui. Pra nós pegar o GPS ali. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Lá diz que é foda. Eu vou ver se filmo aquela manobra lá. Que diz que lá vai ser... Vai ser... Vai ser histórico. É o cão lá. Deixa eu ver se eu deixei em pronto ou morto. Olha, vê. Me perdi todinho, ó. Muito bom, muito bom.